Senhor Presidente, membros da mesa, nobres colegas deputados, imprensa, galeria, funcionários da casa, internautas. Senhor Presidente, hoje acontecerá a missa de sétimo dia da escrivã da Polícia Civil, Loane Maranhão Silva Té, que foi assassinada dentro da Delegacia de Proteção à Mulher na cidade de Caxias. E vejamos o absurdo, deputada Gardênia Castelo. Um servidor do sistema de segurança é assassinado dentro de uma delegacia, no seu horário de expediente, durante a sua atuação profissional. Loane, de 28 anos, foi assassinada dentro da Delegacia da Mulher, na cidade de Caxias, durante o depoimento de um acusado de estupro. Francisco Alves Costas, 43 anos, era suspeito por estupro de vulnerável. Duas menores foram, denunciaram, prestaram queixa, quando o acusado, o suspeito, foi prestar o depoimento, num momento de fúria, pegou uma faca e agrediu a escrivã. Dentro da Delegacia, uma agente, uma investigadora, quando ouviu o barulho, veio socorrer e ainda foi ferida. E aí, senhoras e senhores deputados, eu pergunto a vossas excelências, se um servidor do sistema de segurança não tem segurança dentro de uma delegacia, imagina o cidadão dentro da sua casa. Quando o Estado sucumbe ao ponto de não dar segurança aos seus servidores, quando o Estado não consegue garantir que os profissionais realizem os seus trabalhos nas suas próprias dependências, na sua própria instituição, o Estado está falido, o Estado está morto. Isso vale para a escrivã, isso vale para um policial que morre em serviço, isso vale para qualquer outro agente que, infelizmente, paga com a própria vida a ineficiência do Estado. E a grave crise de segurança permanece sem que o governo do Estado apresente uma resposta efetiva. Isso poderia, deputado Marcelo Tavares, ser uma tragédia. E todo e qualquer gestor público está sujeito a ter um ato, por ação ou por omissão, de ser, de alguma forma, tocado por uma tragédia. As tragédias estão acima das ações dos agentes públicos. Mas este caso não foi apenas uma tragédia. Infelizmente, este foi um crime anunciado. O Estado sabia do risco que havia na delegacia da mulher na cidade de Caxias. Esta casa sabia deste risco e desta possibilidade. E, para não ficar inerte, foi criada, no ano passado, a CPI da mulher, cuja presidenta era a deputada Francisca Primo, e o relato era o deputado Roberto Costa. A deputada Gardênia Castelo, salvo engano, era membro da comissão. A deputada Elisiane Gama era membro da comissão. A deputada Cleide Coutinho era membro da comissão. E a comissão, acertadamente, fez diversas audiências no interior do Estado. Foi a Imperatriz, foi a Caxias, reuniu com a senhora secretária municipal de Caxias, reuniu com o Conselho Municipal em defesa da mulher de Caxias, e lá ficou dito e consignado que era indispensável que se garantisse a proteção dentro da delegacia. Lá foi dito e repetido que quem trabalhava ali corria sérios riscos de vida, que não tinha devida segurança. Isso consta, senhoras e senhores deputados, no relatório da comissão parlamentar de inquérito na resolução administrativa desta casa, resolução número 342 de 2003, assinado pelo relator deputado Roberto Costa. Portanto, o governo do Estado não poderia dizer que não tinha conhecimento. Tendo conhecimento do risco, tendo conhecimento do perigo, o governo do Estado praticamente nada fez para combater esta grave ameaça. E quando o governo segue inerte, paralisado, omisso, o servidor público maranhense paga o preço, muitas vezes com a própria vida. Não foi apenas uma vez que o governo do Estado foi avisado. Muitas outras oportunidades, esta casa, especialmente a deputada Cleide Coutinho, oficiou ao governo do Estado para que ele tomasse providências. Se não, vejamos. Desde dezembro de 2009, a deputada Cleide Coutinho solicita, através de uma emenda no valor de R$ 1,2 milhão, a construção de uma unidade do Instituto Médico Legal. Explico por que a necessidade do Instituto Médico Legal na cidade de Caxias. No ano passado, se não me engano, 60 pessoas foram acusadas de terem cometido crime de estupro na cidade. Cinco ou seis foram condenados. Se não há o exame de corpo de delito, como poderá haver a confirmação da materialidade? E aí, criminosos, contumazes, escapam pela ausência do Estado. Dia 3 de abril, é criada a CPI da mulher pela Assembleia Legislativa do Maranhão. Dia 14 de abril, 14 de maio de 2013, a deputada Cleide Coutinho reitera, por meio da indicação 383 de 2013, a implantação do IML em Caxias. Dia 5 de junho de 2003, a Secretária Municipal da Mulher e o Conselho Municipal do Direito da Mulher de Caxias apresentaram a CPI e a Secretária Estadual da Mulher um relatório sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em Caxias. A senhora secretária disse que o relatório seria implantado no menor prazo possível. Até hoje, este fato nunca aconteceu. No dia 18 de junho, as deputadas desta Casa, todas as deputadas desta Casa, assinaram novamente, por meio da indicação 465 de 2013, o pedido de estruturação e aparelhamento da Delegacia Especial, especializada da Mulher de Caxias. Vou repetir, senhoras e senhores deputados. Há outra indicação desta feita, assinada por todas as deputadas desta Casa, deputada Elisiane Gama, deputada Francisca Primo, deputada Valéria Macedo, deputada Gardênia Castelo, deputada Cleide Coutinho, pedindo novamente, governo do Estado, reestruture a Delegacia da Mulher de Caxias, que a qualquer momento pode acontecer uma tragédia, que as mulheres estão pagando um preço caríssimo pela ausência do Estado, pela omissão. E o Estado permaneceu sem atender de qualquer forma os apelos feitos por esta Casa. Depois de ter sido diversamente avisado, o pior aconteceu. E há algo irreparável. A morte da escrivã escancara da grave crise do sistema de segurança no Estado do Maranhão. Se nem o servidor do Estado, durante o seu horário de serviço, tem as mínimas condições de garantir a sua integridade física, dentro de uma delegacia, imagine, senhores e senhores deputados, como não está o cidadão maranhense nesse momento. Isto aconteceu em Caxias, infelizmente, poderia ter acontecido em qualquer cidade do Maranhão. Infelizmente, esta é a triste realidade. E repito para concluir, o governo do Estado foi avisado, foi notificado, recebeu indicação, recebeu relatório da CPI, teve emenda parlamentar da deputada Cleide que não foi paga. E nada disso foi suficiente para sensibilizar o governo do Estado e evitar esta tragédia. Repito, como disse há pouco, a tragédia, quando vem com o agravante da omissão do Estado, se torna, na verdade, em mais um, para a infelicidade dos Maranhenses, mais um crime anunciado e que este governo permitiu que acontecesse e, desta forma, prejudicando diretamente o Estado do Maranhão.